Gratidão é a memória do coração Gratidão é amar Gratidão é uma coisa que você é grata por tudo que você tem Eu sou grata porque eu tenho uma família linda e tenho uma casa pra morar Gratidão é o reconhecimento das coisas boas e ruins que existem em nossa vida Nós devemos ser gratos por todas as ocasiões Gratidão significa pra mim Pra Deus é a minha vida e na vida da minha família e sem ele eu não sou nada Eu te amo Jesus Então pra mim é tudo o que o Senhor faz por mim Amor, casa, alegria e mais amor Gratidão é o que Jesus me dá Gratidão é o caminho e tudo o meu amor Amém Gratidão é ser grato E quanto tempo é se tiver sol ser grato Se tiver chovendo ser grato Ser grato por tudo A gratidão é o caminho do coração alegre Pra mim, gratidão significa o reconhecimento das coisas boas que existem na vida Ou seja, coisas boas que Deus proporciona pra mim Ser grato por alguma coisa Tipo, eu sou grato pela mamãe E Deus que fez uma mãe pra mim Coisas boas sempre acontecem na minha vida Gratidão é quando eu sinto de verdade a alegria que estou sentindo naquele momento Nosso coração fica feliz Deus nos abençoa lá no céu Quando as famílias Nosso alimento Gratidão é ser feliz E ser contente com o que temos É oi a você E oi agradecer Gratidão é o reconhecimento da graça A você ser grato pelo que você tem Gratidão é ser feliz Gratidão Gratidão é quando eu sou feliz e satisfeito com o que eu tenho Quando me dão um presente E eu fico muito feliz Daí eu quero dar um abraço bem forte na pessoa com Jesus Gratidão é tudo que Deus fez, faz e ainda vai fazer na nossa vida Gratidão É quando você é grato Por o que você tem, por o que você recebe Quando você é grato por isso Hoje você já agradeceu Agradece, mas reclame Menos que você é chamado de filho e filho amado Gratidão É a memória Do coração Já um beijo Gratidão é você ser feliz Contente pelas coisas que Deus deu pra gente Um beijo Um beijo Gratidão Canto Alegria O poda O coração Te amo Meu Deus doi Tchau Tchau Tchau